Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! E hoje eu vim trazer alguns cremes, algumas loções, algumas coisinhas pra quem ama brilhar. Eu amo, gente, eu amo. Eu amo tudo que é bronze, que é glitter de passar no corpo, eu amo mesmo, vocês não tem noção. E eu tenho alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês que eu uso, que eu adoro, tem tanto pras mais discretas quanto pra aquelas mais espalhafatosas. Agora, gente, que tá chegando o verão, que a gente usa alcinha, que a gente vai pra um barzinho com um bode, uma alcinha, gente, não tem pra ninguém. Você passa isso daqui e fica, ó, coisa mais linda. Eu vou começar com as mais discretas, tá? Gente, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui de Yasmin Beauty, que é o Gostosa. Ele não tem glitter em si, ele tem um shimmer, sabe? Então você passa, fica aquele shimmer dourado na pele, fica muito, muito, muito lindo mesmo. Ele tem a fragrância do Body Splash Gostosa, mas ele é um pouquinho mais fraco do que o Body Splash, porque dessa forma você consegue usar outro perfume por cima e não vai brigar com perfume. Tô falando que não vai brigar porque eu já usei e não brigou com perfume, tá? Esse daqui é pra quando você quer estar um pouco mais discreta com o seu brilhinho. Esse daqui também, gente... Ah, e eu esqueci de falar! Nós temos cupom de desconto tanto no aplicativo quanto no site de Yasmin Beauty, que é o Lidia10. Lá vive cheio de promoção e é acumulativo. Então você pega a promoção e você coloca o cupom, ainda tem mais desconto em cima. Esse daqui também, gente, da Victoria's Secret, ele é maravilhoso porque ele tem esse shimmer. Esse daqui é o shimmer já prateado, que eu gosto bastante também. Eu gosto tanto do dourado quanto do prateado. Lembrando a vocês, pra tomar muito cuidado, onde vocês vão comprar, gente, os seus hidratantes, Body Splash, Victoria's Secret, Bathroom Body Works, porque tem muita falsificação. Esse e-mail veio da NICE Store, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E nela eu confio 100% e também acho que o melhor preço é lá, tá? Aí, meu povo, agora eu tenho esse daqui também, que eu tenho vários dele, que ele é um brilhinho dourado também. Ele é da Intense de O Boticário. É a loção Glitter Glow. Eu acho isso aqui maravilhoso. Ele tem até fator de proteção. Se você quiser ir pra praia, lógico que isso não vai substituir o seu protetor solar. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas, se você quiser ir pra praia e levar e usar, vai ficar super bonito, sabe? Você passa por cima do seu protetor. Um pouquinho, você vai ficar com aquele brilho. O sol vai bater, vai ficar, ó, chuchu, beleza. É maravilhoso, tá? Agora, gente, é pra quem gosta de brilhar muito. Essa geleia aqui, ela é incrível. Eu comprei, gente, numa perfumaria em São Caetano. Ela é dessa marca Isis. Tinha tanto a dourada quanto a prateada. Eu vou voltar lá pra pegar a prateada. Porque o dia que eu saí com isso daqui, gente, Eu tinha acabado de fazer um bronze. Aí, eu fui usar um body. Eu passei isso pelo corpo. Depois, eu vim com o meu perfume. Porque ela não tem cheiro, tá? Gente, isso brilhava tanto. Ficou tão bonito, sabe? Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, essa geleia aqui super vale a pena. Além dela dar uma hidratada ali. Outro que vale super a pena, Pra quem gosta de brilhar muito, É esse aqui, da Bruna Tavares. Que é o Body Mirror. Gente, ele tem um brilho muito forte. Só que é prateado. Então, quando eu quero um prateado, assim, Bem forte, bem forte mesmo. E o brilho bem fininho. Eu escolho esse aqui, da Bruna Tavares. E eu amo, 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 amo. Aí, tem esse daqui, que é o Bendito Bronze. Que é um iluminador corporal. Que ele não tem glitter. Como vocês podem ver, ele é um glow mesmo. Esse da Lola, gente, eu gosto demais, 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 demais. Não tem cheirinho. Então, não vai brigar com o seu perfume. Tá? Delicioso pra passar. Fica aquele dourado bem bonito. Então, gosto bastante desse aqui também. Outro que eu uso, gente, esse aqui eu comprei na Shopee. É esse popper aqui. Eu comprei o prata, mas também tem o dourado. Foi muito baratinho. Foi coisa de 20 reais, assim, no máximo. E ele é um spray. Você spray, assim, e vai colocando. Você pode também usar no cabelo ou na roupa. Eu não gosto de usar no cabelo, porque fica parecendo caspa, na minha opinião. E na roupa também não gosto. Então, eu passo nos meus braços, no meu colo, onde tá aqui a vista, né? Outro que tem mais ou menos esse esquema é esse aqui da Anitta. Eu comprei também numa perfumaria. E olha só. Ele é um glitter prateado. Ele vem numa aguinha. Tá? Também tem o dourado. Esse aqui também foi bem baratinho. Eles também tem o dourado, que eu quero também. Porque fica muito lindo na pele. Ele é uma aguinha, gente. Ó, você spray que nem uma aguinha. E chuchuzinho. Coisa mais linda, bem baratinho. Esse aqui é de Natura Una, que eu gosto muito de usar. Só que eu não sei se ainda tem, tá? Que é o iluminador Jelly Prisma. Ele é desse jeito aqui, assim, ó. E eu gosto de usar ele principalmente no colo. Eu acho que fica super bonito. Eu passo com um pincel mesmo. E eu gosto bastante. Tenho esse aqui da Sol de Janeiro, que é o Copacabana Bronze Glow Oil. Ele é um óleo. Tá? Mas você passa dessa forma aqui. E eu sinto que ele tem quase que a mesma pegada desse. Só que se vocês repararem, esse daqui, ó, ele já tem um brilho mais grosso. Esse daqui é um glow mesmo. Esse daqui foi caríssimo, porque é Sol de Janeiro. Não me lembro onde eu comprei, mas foi caríssimo. E eu acho que eu não vou comprar de novo, não. Aqui é iluminador, rosto e corpo. Aí, gente, Natura também arrasando. Esse daqui é o Natura Una iluminador rosto e corpo. E ele, gente, tem esse brilho aqui que vocês estão vendo. Eu gosto de passar nos braços, no colo. Eu amo marquinha de biquíni. Então, fica na marquinha, fica a coisa mais linda. E, por último, o último que consegui comprar, porque quando lançou não conseguia de jeito nenhum. É esse daqui, que é o Jelly da linha Lili de Oboticário. Gente, que cheiro delicioso. Eu penso isso aqui, gente, na praia, sabe? Ele tem partículas de brilho, ó. E aí, eu fico pensando isso aqui na praia. Depois de tomar banho, cabelo molhado. Gente, eu sou alucinada por praia. Cabelo molhado. Aí, você passa esse creme aqui. Depois que você passa esse creme, você passa um pouquinho do perfume. Ou aqueles Lilies também que foram lançados, que eles são mais... Tem o Lilies Soleil e o outro, eu esqueci o nome dele. Mas, assim, maravilhoso. E vai ser um babado. E vai passear na pracinha, vai comer um peixinho na beirada do mar. Eu adoro essas lojinhas, sabe? De cidade, de praia. Eu adoro. Então, é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. E me deem dicas aqui embaixo de também iluminadores corporais. Porque não parou por aqui, não. Eu quero mais. Tchau, tchau, gente.